Mano, a mulher mal fica com a filha e ela quer pensão. Você quer pensão pra quê, minha querida? Pra ficar pagando um salão de beleza pra você? Nascesse bonita, onde já se viu uma semvergonhice dessa? Você que lute, minha querida. Você que pague seu salão de beleza. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Um abraço pra nossa digníssima Michelle Albertini. A filha fica mais com o pai do que com a mãe e dorme todos os dias com o pai. Ele deve pagar pensão? Broda, tem algumas digníssimas aí que é complicado, hein? E depois a galera fica... Ai, de onde que vocês tiram esses casos? Como assim? Aonde vocês estão conhecendo essas mulheres? Mano, a mulher mal fica com a filha e ela quer pensão. Você quer pensão pra quê, minha querida? Pra ficar pagando um salão de beleza pra você? Nascesse bonita, onde já se viu uma semvergonhice dessa? Você que lute, minha querida. Você que pague seu salão de beleza. Nesse caso, eu entendo que você deveria receber pensão e não pagar pensão alimentícia. Uma coisa interessante, nós estamos caminhando aqui a passos de formiguinha, mas estamos evoluindo pra isso. É que numa convivência onde seja intensa com um genitor ou contra o genitor, é que não haja pagamento de pensão alimentícia. Porque se os dois, o pai e a mãe, os dois estão com a criança de maneira equilibrada, não é justo que um genitor pague para o outro genitor o valor de pensão alimentícia, sendo que ele também tem despesas com a criança na casa dele. Então, o que nós estamos caminhando a passos lentos? Para pagamentos especificamente em prol da criança, o que a gente chama de alimentos in natura, que seria pagar as despesas inerentes da criança de forma coletiva entre pai e mãe, equitativa, na proporção de que cada um poderia pagar, mas pagar em conjunto plano de saúde, escola... Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo... Vocês entenderam, rapaziada? Mais uma vez, obrigado aí, um abraço pra nossa digníssima Michele Albertini, mas rapaziada, o negócio é o seguinte, se você tem um filho, filha com uma mulher, enfim, ou mais de um, e você fica a maior parte do tempo com as crianças, ou você fica o tempo todo, mano, você não tem que pagar pensão nenhuma pra ela, ela é que tem que te pagar pensão, então, mano, eu sempre falo pra vocês, se você tá passando por alguma situação aí complicada por conta de divórcio, meu irmão, procura um, não vou nem dizer um bom advogado, procura um ótimo advogado, um advogado ou advogada, no caso dela, né, especialista em família e etc, porque, brother, você tá de brinques, né, meu irmão? Ou então, se você tá numa situação como essa que ela falou aqui, brother, a criança fica metade do tempo com você, metade do tempo com a mãe, você não tem que pagar a princípio, você não tem que pagar pensão nenhuma, então procure aí um excelente advogado, beleza? Vocês conhecem, tem a Michele Albertini, tem o Renan Bruno lá do A Lei dos Homens, tem a nossa digníssima, a Jamile, tem o Eduardo Camargo, tem outras aqui, qual o nome daquela moça? Esqueci o nome dela agora, uma que eu sempre mostro o vídeo dela aqui também, a Donhane também, tem várias aí, várias e vários. E agora, a coisa importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história, deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!